Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lindo, essa linda bandejinha aqui, ó, reciclando. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou reciclar essa bandejinha aqui de bolo. Ó, essa aqui é da pequena, tá vendo? Ela é da pequenininha, ela é da pequena. Eu vou estar usando tesoura, cola quente, tecido, renda de guipi. Só isso mesmo que eu vou estar usando aqui. Eu cortei um pedaço de tecido grande, cortei ele, não vou nem falar o tamanho porque vai depender da vasilha que vocês vão usar. A minha, ela é da pequena, então eu cortei um pedaço assim, ó, deixei passando, ó, onde que está aqui, passei. Passando, agora eu vou fazer isso aqui, ó, vou vir com o tecido, segurando assim, ó, porque eu vou colar aqui por dentro, ó. Ó, então eu vou pegar aqui a minha cola quente. Meu Deus, ó, vou colando aqui. Pegar a cola quente. Vou passando ela, ó, e vou colando tecido. É só ir segurando e ajeitando aqui, ó. Pronto, dei toda a volta, colei o tecido aqui na parte de baixo. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês é que essa vasilha, ó, se você estiver com cola quente e muito quente, ela vai queimar. Então, a cola quente não pode estar muito quente. Como que eu vou saber se a cola quente está muito quente? Se tiver muito tempo na tomada, é claro que ela vai estar bem, bem quente, né? Aí eu vou vir pra aqui agora, ó. Agora eu vou colar na parte de trás aqui, ó. Eu vou segurar aqui, ó, e vou colando aqui agora, ó. Vou ajeitando aqui por dentro, ó, por dentro, e venho aqui, passo a cola, ó. Depois eu vou cortar o excesso, ó, vou segurando, vou cortando aqui. Colo aqui. Aqui eu vou fazendo isso aqui, ó, pra ir colando aqui os tecidos. Passa, cola, ó, cola, vem aqui por fora, cola também. Pronto, depois que eu colei, ficou assim, ó. Agora eu vou vir com a tesoura e eu vou cortar todo esse excesso daqui, ó. E eu vou pegar aqui com a cola e vou consertando, ó. Aonde tiver sem, ó. Então, eu passo aqui. Continuo cortando. Todo o excesso. E aqui, ó, vou dobrando e vou colando aqui, ó. Aqui por dentro também. Pronto, ó. Depois que eu colei, ficou assim. Cortei. Cortei agora um círculo do mesmo tecido, ó. Vou colar aqui. Então, eu vou passando, ó, aqui por cima do tecido e onde tá também o fundo da bandeirinha aqui. Aí eu vou colando, ó. Depois eu vou cortar aqui o excesso. Pronto. Aqui no fundo ficou assim, ó. Agora eu vou vir cortar. Ou mesmo colar, né? Posso colar, não precisa nem cortar, não, ó. Vim aqui e vou colando, ó. Porque depois eu vou colar a renda mesmo, então eu posso colar aqui. Pronto. Ficou assim, ó. Ó, agora eu vou vir com a renda. Passo cola e vou colar a rendinha aqui, ó. Não, é renda de guipi, né? Não é renda. Tipo uma rendinha aqui. Eu vou dar toda a volta com... Esse guipi. Vai ficar bem... Bonitinho aqui. Pronto, ó. Ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.